Eu já falei que você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Você não sai, você é o vizinho a passear Por outro cara, ela vai se interessar Eu já falei que você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém O amor é verdade, eu sei Não sabe terminar Por isso nunca deixe de querer bem Porque só quer amar Faça desse amor a mais linda canção Não deixe ela perder o seu coração Eu já falei que você vai perder seu bem Você não é o que ela quer de alguém Todo amor é verdade, eu sei Não sabe terminar Por isso nunca deixe de querer bem Quem só quer amar Faça desse amor a mais linda canção Não deixe ela perder o seu coração Eu já falei que você vai perder seu bem Ei!